O motorista no negociante preocupa o saneamento básico e o terminal Mangliwana, no terminal Taibesi e Tambala, Ihabé. Antes, no Ministério do Transporte e na Comunicação Oriente, na Direção Nacional de Transportes e Terrestres, na Polícia Trânsito, o rol de controle, a carreta B, Tula Passajeros e o terminal Mangliwana, no terminal Taibesi. Além do governo, o nosso mundo negociante abalou o rol de atividade e faz o terminal. O negociante Armindo Maria de Araúz, o russu do governo, cria condição antes de mudar o negociante. O governo tem que lorrar a mim mais. A minha vida é digno e a minha vida. A minha vida é a cooperativa. A minha vida é a cooperativa. Quando a minha vida não é o trabalho, a minha vida é a satisfação. E aí E a parte do selo, comandante de trânsito, segurança rodoviária nacional, superintendente e assistente de polícia Luís da Costa afirma que a polícia se prende bis passageiro no movimento de Lilara, não estaciona a sua regra. E a parte do governo, a parte do governo, a parte do sul, a parte da concentração, a parte do sul, a parte do sul, a parte do sul, a parte do sul, a parte do sul. Eles têm de ser lá em tuas. Se eles deixam de fazer isso, não é problema. Eles têm de ser timores, não é problema. Mas todos eles têm de ser feito. Se eles estão em timores, eles têm de ser contribuído. O governo vai reunir para o futuro de construção. Comandante Penitelli, município dele, superintendente e chefe Orlando Gomes Ateten. Penitelli, serviço a mutu, dente ter erro de controle a Bicira Labela para Arbiru e Estrada Público. Penitelli, município dele, superintendente e chefe Orlando Gomes Ateten. Penitelli, município dele, superintendente e chefe Orlando Gomes Ateten.